Salve, molequeada do Segundão! Acabou a Copa! França é campeã, Fredão. O que que aconteceu, velho? Ah, moleque, não tem jeito. A França jogou vários jogos ok, mas na final jogou ruim. A Croácia tava morta, mano. Os caras jogaram três prorrogações consecutivas, mas eles voltaram, batalharam. E a torcida da Croácia tá saindo feliz da mesma forma. Óbvio que eles queriam ser campeões. E ó, esse mesmo jeito que a gente também tava torcendo pra Croácia. Mas, mano, tá ótimo. Foi uma Copa sensacional, moleque. Feliz demais de estar aqui presente. É isso aí, mano. Ó, não mostra que amanhã tem vídeo da final da Copa. Aqui no Desimpedido. Não perde, ó. Já vou falar pra vocês que tá animal. Foi legal demais a Copa inteira. Obrigado pra você que assistiu, velho, todos os vídeos. E acompanhou nossa cobertura. Mas o Segundão tá no ar. E hoje vai daí a Barão. Começando mais um Segundão, moleque. E hoje o nosso convidado é ele. O mito da zoeira. É um dos jogadores mais raiz, mais fera de todos os tempos. Amaral, mano. E ele já tá ali. Vou pegar ele num péfão pra gente trocar uma ideia. Beleza? Vai pro forró do Gerson? Vou pro forró do Gerson. Tá, eu vou então. Ah, então vamos aí, garoto. Acho que eu vou levar minha namorada aqui também, viu? Você vai levar namorada no forró? Ah, vou levar o forró na mulher também. Pô, entra aí. Se você não levar a mulher no forró, a casa cai. É isso aí, beleza. Vambora. Bombou? Fechou, gravou. Corró do Gerson. Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Você é um dos caras mais figura do futebol, né? Eu fiz um post no Twitter, inclusive, esses dias, perguntando pros caras. Quem vocês querem ver no Fusca do Chico? Cara mais comentado. Amaral. 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 Por que você acha que a molecada curte você também? Acho que é simplicidade, é humildade, né? Alegria, né? A gente tramite coisas boas pras crianças. É engraçado que até as pessoas que não viram o Amaral jogar tem um carinho muito grande pra minha pessoa. Pode crer. E ó, falando da sua namorada, agora ela não tá tão tímida. Lembra quando você foi gravar com o Bolívia? Ela falou que ela não queria aparecer. É, agora tá aí tranquila, hein? Agora não dá não. Se quiser peidar, pode peidar também. No Fusca não dá pra peidar não, Amaral. Não tem ventilação. Lembra? O Fusca aqui é fera, viu? Amaral, mas vamos falar um pouco da tua carreira também, mano? Vamos, vamos sim. Você foi um volantão de respeito. É, um carregador de piano, né? Você define o seu tipo de jogo como? A bola pra mim era um prato de comida. Foi até um fato engraçado de uma vez, quando eu comecei a jogar. O treinador me falou pra mim, a primeira bola que você roubar, se você ver uma meia preta, você entrega. Eu roubei, entreguei pro juiz. Foi até engraçado. Foi isso em Capivari. Pô, que da hora. E você tem muita história, né? É, eu tenho bastante histórias verídicas, né? Tem umas histórias que você inventa? Não, que eu não invento não. É uma história que o pessoal inventa e joga pra mim, né? Aí eu acabo pegando as histórias, né? E que história que inventaram sua? Do comprovante de residência. Se não for errer o que aconteceu, foi com o Divan, né? Ah, não é sua. O do Divan que tirou uma foto apontando. É, tirando, apontando pro apartamento e levando o Carrefour, aqui que eu moro. Mas isso é verdade mesmo? Não, isso é verdade. E tem uma história, né, que eu não contei. Essa história aí aconteceu e quem fala mais é o Sampaio. Que o Jomir Bet foi fazer uma palestra no Palmeiras sobre rendimento de aplicação de dinheiro. Aí o Sampaio falou pra mim assim, pô, Amaral, o Jomir Bet vai vir aí. Eu falei, mas o que é? O comediante? Não, não. Ele vai falar, eu gosto de investimento, eu gosto de dinheiro. Eu falei, não, Sampaio, eu não vou não. Porque a minha tia falou que quando eu ganhar o dinheiro vai me colocar na poupança. Poupança que dá negócio, né? Que rende. Vamos lá. Eu falei, eu não vou não. Os caras me ligaram, nós temos que vir aqui, Amaral. Nós temos que aprender. Beleza, eu fui lá. Aí o Jomir Bet falando lá, quem aplicou no dólar, fez um péssimo negócio. E eu comecei a olhar assim, falei, tá vendo? Tá vendo, Sampaio? Tá vendo aí? Aí o Luxemburgo, mas eu apliquei em negócio de dólar, essas coisas. Nossa, você vai perder porque o dólar caiu, tal, tal, tal. Aí os jogadores de futebol antigamente aplicavam em animais, né? De vaca, cabeça de gado. Ah, quem aplicou na cabeça de gado vai perder dinheiro também. Hoje o melhor rendimento pra vocês, jogadores de futebol, é a velha poupança. Aí eu levantei e falei, tá vendo que a minha tia tava certo? Os caras queriam me matar. Puta que pariu. Ô, Amaral, quem que foi que criou uma comunidade no Orkut que era Amaral Marcano Zidane? Você conhece esse cara? Não conheço, não conheço. Essa página era bem famosa. Bem famosa, Amaral Marcano Zidane. Teve até um fato engraçado, fazer um jogo da ONU, que foi na inauguração do Campo do Grêmio. E quando você para de jogar futebol, você acaba fazendo vários contatos. As pessoas convidam você pra participar de alguns eventos. Às vezes recebem um cachê, né? Pode crer. E nesse jogo da ONU aí, a gente entrou no vestiário, né? E os caras falaram, pô, Amaral, é em dólar hoje o pagamento aqui. Deram pra gente um saquinho pesado, né? Falei, caraca! É hoje! O cara falando tudo em inglês lá e o louco pra querer abrir o envelope, né? Sim. Quando eu abri o envelope era tudo thank you, aromate, obrigado que você participou, né? É lógico que era da ONU. É da ONU. Aí eu fiquei bravo. Aí começou o jogo, a primeira bola que tocaram no Zidane eu já fui e já deu uma chegada nele. Na maldade? Não, na vontade mesmo, né? Aham. Aí o Zidane olhou pra mim assustado e falou, pô, Amaral, calma que não tá jogando Florentino e Juventus não, né? Porque através desse jogo de Florentino e Juventus, onde eu saí muito bem, aí que criaram esse Urkut aí, Amaral marcando o Zidane. E era embaçado mesmo marcar o cara? Ó, eu tomei aquele elástico do Romário, né, que todo mundo fala hoje. Aconteceu um fato engraçado. A gente foi fazer um jogo beneficente em Goiânia e eram amigos do Romário contra amigos do Alex Dias. Alex Dias atacando, jogou no São Paulo. Atacante, jogou no Vasco. No Goiás. Jogou no Paris Saint Germain. Pode crer. E aí o Romário também tava junto no restaurante, né? Porque a gente foi tudo almoçar e trouxeram um bolo. Começaram a cantar. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Caramba, o que que tá fazendo no aniversário aqui? Dezoito anos. Quem tá fazendo dezoito anos aqui? Você, Amaral. Eu falei, eu fazendo dezoito anos? Como dezoito anos? Faz dezoito anos que você tomou o elástico do Romário. Aí eu falei, tá bom. O elástico que você tomou no Romário, na época que rolou, já repercutiu que ficava passando ou a pessoa que fica te lembrando? Ah, bastante, cara. Ficava lembrando bastante. Mas o Romário não foi o cara mais difícil que eu marquei, não. O cara mais difícil que eu marquei na minha vida foi o final do Denner. Era foda? É. E o Zidane. O Denner era embaçado, né? O Denner era embaçado. O Denner teria disputado quantas copas, você acha? Acho que se não acontecesse essa fatalidade com ele, o Denner seria o melhor jogador do mundo, né? Ai, 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 ui, 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 tá mijando! Ai! O rapaz tava mijando na planta. Diz que xixi na planta, morre a planta. Pode colocar esteca, então é melhor ele ter cagado, entendeu? Cagado, não mijado. É multa! Puta que pariu. Ô, Amaral, eu tive uma ideia aqui. Você foi coveiro, né? Não, eu fui agente funerário, né? Você foi agente funerário. Agente funerário. O pessoal tinha o de Amaral coveiro. Tinha o de Amaral coveiro. E como que era trampar no cemitério? Eu trabalhava mais na funerária, preparando, né? Ah, você trabalhava mais na funerária. É. Mas, às vezes, no elicrotério, o pessoal me ligava de noite, de madrugada. O defunto, às vezes, é pra enterrar no mesmo dia e a família, como tá esperando outras pessoas chegarem, tem que enterrar no outro dia. Então, eu ia à noite pra aplicar a injeção de formol, fazer taponamento. É um trampo difícil, pra você ver. E eu mesmo derrei meu próprio pai, né? Puta, que pariu. E morreu um tio meu? Isso aí foi até engraçado. Eu tinha chego da Itália, e quando você vai da Itália, você tem um monte de roupa. Então, roupa que você não usa, você traz. E não tinha roupa pra colocar no meu tio. Aí, minha mãe falou assim, ó, vou pegar uma roupa sua pra colocar no teu tio. Porque ele tá sem roupa aqui. Falei, ó, minha mãe, eu tenho uma mala de roupa lá. Aí, minha mãe foi lá na minha mala e pegou a minha roupa. Aí, eu chego no velório, a roupa que tinha colocado no meu tio era o terno do Parma. Eita porra. Eu levo pro meu tio com um negócio com o escudeto lá, Parmalat. Eu falei, mãe, você vai pegar o terno do Parma? Com o escudeto do Parma? Ah, ele vai representar o Parmalat lá no céu. Que pariu. Amaral, eu resolvi então, cara, te trazer aqui no cemitério do Araçá. Você tem algumas histórias de terror? Tenho sim. Então, a gente sentar aí, só trocar uma ideia e fazer aqui o conto de terror do Amaral. O que que você acha? Beleza. Entrou, bombou no cemitério do terror. É, só não pode falar muito alto, senão eu acordo os caras. É verdade. Eu tenho cagaço de andar nisso aqui. Não, fica tranquilo. Um dia eu andando no cemitério, à noite, aí um amigo meu que tinha morrido, né? Aí eu encontrei com ele e falei, o que você tá fazendo aqui? Eu vim pagar uma dívida com você que eu tinha devido. Eu falei, não, vai embora. Entra pra tumba. Entra pra tumba. Permisso. Permisso. Bom, já voltamos então com os contos de terror do Amaral, né? Voltamos. Ai, 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 ui, ui, ui. Bombou, fechou, gravou. Mano, aqui ó, só interrompendo mais uma vez, pra você ainda curtir mais um pouquinho de Copa, ter mais esse gostinho, se liga aí como é que vão ficar os estádios da Copa do Mundo do Qatar de 2022. Os estádios são feras, mano. Se liga aí, pô. Da hora, né, mano? Vai ficar pica aí. Só mais uma informação pra você, não sei se você sabe, mas como lá é muito quente, a Copa vai ser disputada entre o dia 21 de novembro e 18 de dezembro lá no Qatar, porque é mais suave. Não vai ficar tão calor, né, velho? Mas é isso, ó. A premiação tá começando aqui. Eu vou assistir. E agora é só pra ter um pouquinho de terror. Vai daí do cemitério, Amaral. É verdade. História de terror com o Amaral. Então, aqui já no cemitério, Amaral, tem um jogador aqui que já tão meio morto, não tem não? E quem você acha que morreu nessa Copa aí? Ou renasceu nessa Copa que passou? Ai, ai, ai. Porque a Copa foi tão boa que ele nem lembra. Não, não. Acho que quem jogou muito bem mesmo foi esse Iwa Ozaka. Iwa Ozaka. Da onde que ele é? Do Japão. E quem morreu nessa Copa? Interrubão, hein? É. Muita homenagem. Muita homenagem? Muitas coroas de flor. Foi esse aqui. Do Show Tosic. Esse dormiu. Esse dormiu. Bom, vamos então pro Contos de Terror do Amaral? Acho que eu vou dar uma subidinha. Pode subir. Sobe aí. Eu não vou te acompanhar porque senão... Aqui é alto nível. Ai, seu Fusca falasse. Eu ia pra Rússia. Bom, querido Amaral. Você já tá escutando um clima meio tenso aqui, né? Que a Edson colocou. Sabe, né, moleque? A gente entrava no cemitério pra roubar manga. Uma vez a gente pegando uma manga, né? Daqui a pouco um amigo meu tava embaixo do pé da manga. E a manga caiu na cabeça dele. Alguém me deu um tapa. Alguém me deu um tapa. Acho que tem alma aqui. Vambora, vambora. Era a manga, né? Meu amigo meu que tava lá em cima do pé jogava nele. Ele não via. Ai, ele... Que barulho é esse? Gente... Nossa, eu achei que era uma alma penada. Teve alguma vez que você tava dentro do cemitério que você se cagou? Que você falou... Meu Deus do céu. Teve uma vez sim que eu tava preparando um corpo, né? A gente tava taponando. E era noite. Aí acabou o agodão. Aí meu patrão falou pra mim assim, ó... Eu vou buscar o agodão. Você vai cortando as pétalas de rosa. E o neném tava lá, né? Calma, calma aí. Calma aí, calma aí. Tava lá deitado, dormindo, tranquilo. Peraí, beleza. Aí pegando as pétalas de rosa pra lá, pra cá, pra cá, eu toquei no cavalete. E quando toquei no cavalete a mão dele escorregou e bateu ali nas costas. Aí, velho. Aí eu saí voado. Você saiu voado? Saí vazado. Você achou que tava vivo mesmo? Achei que tava vivo. Mas depois o patrão falou assim pra mim, o que aconteceu? Eu falei, não, alguma coisa aconteceu aí. Me dá uma olhada lá que o cara me deu um tapa nas costas. Se fosse um futebol, eu tomava amarelo. Aí chegamos lá e ele tava lá assim. Então continuou morto. Continuou morto. E o que que tinha que fazer quando chegava umas pessoas muito grandes? Tipo eu lá. Tinha que mandar fazer caixão? Ah, tem que calçar, né? É mesmo? Calçar, senão o fundo não aguenta. Porque era com grampeador, né? Hoje não. Hoje os caras já botam prego. Hoje mudou, né? Hoje tem caixão até de pelúcia dentro, com internet. Manda live. Caso o morto... Se você quer fazer alguma coisinha, quer trocar umas ideias, trocar uns e-mails, né? Só acessar. Tá louco. Você já andou pelo cemitério sempre tudo escuro? Já. Uma vez a gente andou, né? Porque como a Capivari é uma cidade pequenininha, a gente deixava dentro do próprio cemitério que tinha umas casinhas, né? Uma vez a gente andou de noite, né? Eu falei, eu vi alguma coisa. Os caras, não, não. Eu falei, tenho certeza, eu vi. Aí os caras, quer que eu trato uma manhã atrás da porta? Eu falei, eu quero sim, porque eu vi. Alguém correndo aí. Aí passou os dois três, a gente descobriu que tinha uns caras que estavam roubando um túmulo lá. Talvez tem dente. Tem um pessoal que é louco. Dente de ouro. Ah, dente de ouro. Achei que era dente normal. Falar que bosta. Nem minha mãe, que é dentista, ia falar... É verdade. Se morrer com a porcelana... Nego, tira. Você, quando morrer, o pessoal vai querer roubar seu dente. Você tem uns dentes bonitos. Ah, acho que os caras vão roubar a cueca, vai roubar a meia, né? Porque eu roubava cueca, roubava a meia, roubava de todo mundo, né? Então os caras falavam assim, Amará vai pelar. Você roubou quantas cuecas, você acha, durante sua vida? Ah, umas 200. Umas 200? Do jeito duro que tinha aniversário dos meus amigos, né? Eu levava as cuecas pra eles, né? Eles falavam, nossa, você acertou meu número, né? Mas a cueca parece que tá assim, meusada. Eu falei, não, zerinha, pô. Comprei no bazar, pô. Precisa dava uma lavada, né? Não, lavada. Colocava no caldeirão pra matar as bactérias, né? Mas não fica fedido, não, as cuecas. Não, não tem freio, não. Morto caga? Morto caga e peida. Não é não, irmão? Defunto peida quando morre. Hã? Não peida, não? É o gás, né? É o gás, é muito gás. Ela falou assim, quem que peidou? Falei, eu não peidei não, foi você. Deixa eu ver tua mão. Falei, ó. Já não tem esse negócio? Se sua mão tá vermelha, você peidou? É. E era o defunto. Falei, se não foi eu, se não foi você, foi ele. Mas é peido alto ou peido só fedidão? Peido alto e fedido. Tá louco, velho. Peida, não peida? Eu já cago direto. Meu peido do defunto é alto e fede. Eu peido alto e não fede. Agora se eu fizer tsss, aí dá licença. Aí fede, não é não? E você conheceu alguns caras que trampavam em cemitério que os caras eram muito cagão? Os caras eram medrosos? Tem uns caras que tinham medo. E aí como fazia pra trabalhar com isso? Ah, os caras ficavam com um olho no gato e outro no peixe, né? Igual você. É verdade. Um barulhinho nem que saia correndo. Entendi. Ó, tá vendo o carro? Tá balançando. O carro tá balançando. Alguma coisa estranha. Você acha que eu poderia trazer umas minas pra gente namorar aqui dentro do carro, aqui no cemitério? Ou seria muito de mau gosto da minha parte? É complicado, mas imagina que você tá namorando aí, daqui a pouco... Você olha, agora é minha vez. Aí você corre e deixa a menina. Seria meio puxada. Pô. Tem morto que morre de pau duro? Tem morto que morre de pau duro. Você tinha que abaixar? Não, eu não pegava não. Meu cara morreu porque tomou um negócio de Viagra. Morreu envergado sim, parecia o nariz do binóquio. E aí ficou lá? Ficou lá. E quem abaixou? Não, a gente colocou rosa, né? Só que tem uma subidinha. O cara, o que aconteceu? Saiu o imbigo dele. Maravilhoso, maravilhoso. Eu posso ficar aqui com você três horas. Gravou? Bombou? Fechou? Estamos descendo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Estamos juntos. Muito foda. Desculpa te trazer aqui. Não, não, que isso. Você gosta? Não, a gente vem aqui, né? Por exemplo, o de Jauminha e de Muda estão com o lançamento agora, né? De fazer um cemitério apartamento. Fiquendo aqui em São Paulo não tem não, porque... Não é meu companheiro? Tem que ver que não tem lugar mais aqui não, né? Então, por exemplo, faz assim. Vai subindo, vai subindo. Chegou no quinto andar, arma uma churrasqueira. Aí já crema lá mesmo? Já crema. No churrasco? É. Eu vou fazer um cemitério de grama. Em cima vai ser o campo, embaixo vai ser as gavetas. Todo jogador vai morrer e vai ficar tudo lá embaixo do campo. E como que é chamar o cemitério? Cemitério dos Ídolos. Do Amaral? Não, do Amaral não. Dos Ídolos, né? Eu vou estar administrando. Mano, é isso aí. Agradecer demais ao Amaralzinho. Foi muito legal, como sempre é. Quer deixar um recado, suas redes aí pro pessoal? A rede que ele pega peixe? Não, a rede pega peixe ou a rede que você dorme. Pra mim, Amaralzinho 5, Instagram. Vamos bombar aí. Precisamos chegar a 500 mil. 500 mil você tá em quantos seguidores? Estamos com 300. 300? Vai chegando, a gente vai caminhando, a gente vai caminhando. Então vamos fazer uma meta aqui pra esse vídeo pra você chegar a 400. Tá bom. Ó a rapaziada aí, dos impedidos. Os caras já estão com 6 milhões, 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 bilhões. 100 milhões, bilhões. É bilhões. Eu não entendo se é bilhões ou milhões. Eu sei que é bilhões. Eu sei que eu vejo lá, tem o M, tem o M. Eu falei, mas o que tem M? Eu tenho o K. Eles tem M, eu tenho o K. Então vamos fazer eu chegar no M. Tamo junto, rapaziada. M de Imaral. Então mano, se você gostou, curte, compartilhe e se inscreve no nosso canal. Fala, ai, ai, ui, ui, ui. Ai, 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 ui, ui, ui. Ó, curte, compartilhe e escreve no nosso canal dos impedidos. Eu fui contratado, entendeu? Fred dormiu. O Fred tá aquele, ai Fred. Ele dormiu, Fred. É isso aí. É nóis. Valeu.